O tema da tarde desta terça foi o fundi. Os clientes saborearam frutas banhadas no chocolate. Todo mês a Toque de Classe oferece novidades. Sim, nós como já tivemos vários eventos durante o ano até o momento, agora hoje é o fundi de chocolate. Depois de agosto nós não vamos fazer evento, depois de setembro em diante, até o final do ano, todos os meses um evento com degustações. E se iniciou também com a semana de aniversário, o mês do aniversário da loja Toque de Classe, que fez um ano em junho. Isso, nesse mês de junho, que foi de 10 de junho ao mês de julho, a gente teve vários outros eventos. Então agora a gente continua só um por mês. Durante todo mês houveram vários, mas o normal é um evento por mês. Como é que você escolhe a sequência dos eventos, hoje em especial o fundi? Bom, o fundi mais agora, o ano passado nós já fizemos, nessa mesma época, foi o fundi de chocolate. E como é frio, aquece mais, é mais aconchegante, é um período que a gente fica mais em casa. Então é mais de acordo, a gente sempre faz do fundi. Depois a gente faz ali por setembro, teve o fundi então de carne, que já é com espaço mais aberto. Depois se fez de massa também, mas agora é mais ou menos pelo que o tempo, a temperatura, que decide qual o prato que nós vamos fazer a degustação. E para quem participa das tardes diferenciadas da Toque de Classe, recebe as receitas para não ficar com nenhuma dúvida. No caso do fundi, preste atenção na hora de adquirir um aparelho. Isso, então nós temos assim, fundi para carne, fundi para queijos e fundi para chocolate. Tem alguns, por exemplo, esse que nós temos aqui ao lado, esse fundi, por exemplo, com panela esmaltada, então ele pode ser para o doce, para o queijo e para a carne. Já temos esse de vidro, então esse de vidro é aconselhável mais para o de chocolate e queijo. Carne não muito, por causa do problema de temperatura. E temos o só para queijo, que é para queijo briê, então aí aquele é só para queijo, então, que é com a parte de porcelana. Então, mais ou menos, temos, então, uns são com pratos tiratórios, que aí tem todos com tempero, ou temos só a panela também, só os garfos em avulso. Então, a gente tem assim, um mix bem grande de fundis. É bom prestar atenção. Quem quer só ter um em casa, pode pegar esse que é o genérico, o esmaltado. Mas para quem quer ter um modelo de cada, então há opções aqui na loja. Isso, se quer ter só um, temos esse, então, que dá para fazer os três fundis. Agora, quem não gosta de outros fundis, só gosta do queijo briê, então só vai comprar o de queijo. Ou quer o de chocolate, só come chocolate e queijo, aí tem um que é só para chocolate e queijo.